E agora eu vou te mostrar um barco de pesca que eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos começar pelo tamanho, 37 pés, tá bom? Olha isso aqui, três bancos para o comando, três motores, é isso mesmo. A gente vê muito disso nos Estados Unidos, mas agora no Brasil está cada vez mais comum. Quanto mais motor, mais se corre, mais segurança, por aí vai. Vem cá. Aqui é uma das coisas que me chamou a atenção. Olha esse detalhe, você pesca e aí você pode limpar o seu peixe, você pode cozinhar o seu peixe, você tem uma pia bem grande, tá gente? Não é aquelas cubinhas pequenininhas, é bem grande, tudo de inox. E aqui uma tábua fecha e está tudo certo. Bom, e se o espaço gourmet me chamou a atenção, agora para você que pesca, presta atenção nesse detalhe aqui, a lateral do barco, ela simplesmente, esse pedaço abre, fica uma plataforma, tem uma escada e você pode retirar o peixe, pescar na plataforma e aí você faz o que você achar melhor. Os homens adoram, né? A gente já gosta mais aqui da parte gourmet. O barco é bem legal, tem um banheiro, uma cabine para duas pessoas, tem esse espaço aqui também, amplo, isso aqui tudo de madeira. Vem cá, ó. Madeira. Então, o barco ele foi pensado, ele tem detalhes que você vai gostar. Vamos lá na frente que eu vou te mostrar. O solário. Então, agora aqui as mulheres podem vir pescar junto, o barco também serve para passeio. Olha esse solário aqui, que confortável, grande, a mulherada fica doida, adora um sofazão. Então, lazer, pescaria, tudo no mesmo barco. É um barco para toda a família. Aproveitem. Como na Náutica nem tudo são barcos, a comida, a gastronomia também faz parte desse mundo, não é verdade? É lógico que faz. A gurizada está chegando aí no Boat Show, estamos aproveitando bastante a feira e tem nossos produtos coloniais aí do Rio Grande do Sul. Vamos apresentar então para a galera o que você está vendendo aqui. É tudo muito gostoso, mas vamos lá. Picanha, picanha suína gaúcha, tem o Cracóvel, o lombo polonês, a copa, ó. Copa colonial, aceita, amigo? Uma copinha colonial? Copinha colonial gaúcha. Salame no pinho. O que que sai mais? Todos, na verdade, sai, sai. Tem gosto para tudo. Tem gosto para tudo, queijo, salaminha, vai tudo. Ó, amigo. Aqui não dá tempo nem da pessoa provar, ele já está dando mais e mais. Vinho também, tem vinho também. Vinho, vinho que não falta. E vem da onde, vinho? Caxias do Sul, Rio Grande. É o sul presente aqui no Rio de Janeiro, então. Ó, o que que é esse? Queijo com salaminha. Olha, gente, vou experimentar. É bom. Hum. É o casamento perfeito, né? É, Romeu e Julieta. Bom, então tem salame, tem queijo, tem vinho, tem até suco. Suco de uva colonial também. Tem suco. Suco vai que vai à vontade, tia. Ainda mais nesse calor do Rio de Janeiro. Esse calorão aqui, a Grisada não aguenta. Tem que tomar o suquinho de uva. Né, amigo? É. É isso aí, gente. É o sul presente aqui no Rio Boat Show. Ok, Coconut Man, Moonhead, and Pea. Tchau, tchau. Obrigado por assistir.